Boa tarde, Leonardo. Boa tarde para todo mundo que está em casa assistindo o programa Batendo de Frente. Os moradores aqui do loteamento Eugênio Bandeira entraram em contato com a nossa produção, convidando a gente para mostrar e conversar com eles sobre a situação vivenciada por eles aqui na comunidade. Eu estou com o Rosângela que vai contar para a gente. Boa tarde. Qual o principal problema de vocês aqui? É enchente que dá na nossa casa. A gente procura por efeito de nada aqui. Muitas crianças que vivem aqui dentro dessa lama, os pés dos meninos caem, mas não caem. É muito me cobra no pé das crianças. A gente vai atrás de recursos, não tem. E não é agora. Faz muito tempo que a gente mora aqui. Já crescemos aqui. Eu tenho 20 anos. Já estou aqui nessa lama ainda. Nada mudou. Vai calçar, não calça. A gente está precisando de uma atitude. Quem mora aqui é gente, seres humanos, está precisando. A gente está precisando de recursos. Quem olha para nós, né? Para a gente estar aqui. Não é porque a gente precisa. Não é porque a gente não precisa. A gente precisa. E estamos aqui pedindo por todos. Quem não tem vergonha de chegar e pedir. A gente está pedindo por quem tem vergonha e coragem que a gente hoje está aqui. Olha, situação que a gente mora ali. A situação é precária. Pode chegar lá dentro de casa. A gente já perde muito imóvel. E aqui tem muitas testemunhas. A gente perde imóvel. Crianças chorando. Desde meia-noite a gente pega os meninos novinhos pelos pés, que a água dá no meio da parede ali. A gente perde comida. Vai pedir na prefeitura. Quando não tem coragem. Até no mercado, no eixo, a gente já foi pedir mesmo comer. Que não tem condições. Tem que pedir mesmo. E hoje a gente está aqui, né? A situação a gente é essa aí. Alguém aqui já veio, o Poder Municipal já veio tomar alguma decisão? Dizer para vocês alguma coisa? Vem. Dá esperança. Mas depois morre a esperança, né? Porque chega hoje e diz assim, olha, eu vou ajudar. Tiro uma foto, filma, leva para a rádio, nada. É a mesma coisa. E faz tempo isso, né? Faz anos. Seu Luiz Carlos, e qual a situação que o senhor enfrenta também aqui? A situação aqui, meu amigo, é esse cano, esse cano. A gente mora aqui, que tem medo de passar um bondido e dar um tiro no cano. Se instalar um cano desse, vai para a gente ficar aqui, tudo em aqui. E para a gente ficar aqui, quando chove essa discussão. Porque nem o Mercadinho quer trazer mais feira, entrega-feira para a gente. O carro de água não passa aqui. E a gente fica nessa peleja, esperar prefeito, ser prefeito. Por aqui, da rua caçada para cá, nós fomos esquecidos. Que o prefeito caçou aquela pastazinha dali, caçou aquela pastazinha dali. E ficou de terminar o caçamento. Que aqui é a rua principal, dá no matadouro, na cadeia. E aqui nada, que fica aqui. Quando chove, aqui mora um casal de idoso. 80 idosos, meu cunhado, meu irmão. Passa aí, a gente faz essa escadinha aqui. Se for para a espera, não faz nunca. Essa escadinha. Porque se for caçar aqui, a gente faz aqui. Mas se for caçar, ele pode quebrar a caçada da gente. Isso aqui é caçamento. Agora, para medir, toda a minha medição. Toda a minha medição. Vem um médio, vai para a satadia, vai para a satadia. E ninguém vê nada. Ninguém vê nada de ciúmes, mas o que é isso? O que é caçamento e agitecicano. Aqui não passa nem a compresa, nem a feita não passa ninguém. O senhor disse que é difícil. O pessoal não quer trazer as compras. Como é que vocês fazem para se virar? A gente faz, a gente faz a compra. O mal carro fica lá em cima, invernado. Fica aqui em cima. Lá em cima. O coitado, o trabalhador, o funcionário, o funcionário, o coitado, a gente, tudo. Chega aqui a puço. Escorregou. Aqui já caiu gente. Aqui já botou gente. Senhor, da pós-pital. Eu também sou deficiente. Já estou aqui assim. É relato. Foi querido que ele ia ser na seladeira. Aí que a gente quer o oportunidade que o prefeito faz aqui, ajuda a gente, que ajuda ele. Um vereador que não passa. Um vereador que não passa. Quando 2020 chove aqui no Urubu da Garniça. Me está obrigado pela oportunidade. A gente continua aqui no loteamento Eugênio Bandeira, mais precisamente na Rua A. E eu vou conversar com outra moradora, Tamires. Tamires chega cá, conta pra gente aí também a tua situação aqui na rua. A situação é essa, né, que a gente mora aqui desde pequena, que o povo fala que vai causar essa rua e nada. Desde pequena que eu moro aqui, sai prefeito, entra prefeito, sai eleitor, entra eleitor e se esquece dessa rua aqui. Foi uma vergonha. Nem carro mais passa, nem moto, nem nada. A gente está vendo uma criança que está doente. A gente não pode que tu ia dessa lama aí. É lama pra cá, esses buracos. A gente tem que ver, né. O prefeito também tem que olhar aqui pra gente. E essa rua aqui é toda esquecida e também não pode ser assim, né. Vocês estavam falando também, contando pra gente, sobre... A gente está vendo algumas imagens da rua, como é que está nesse momento. Tu estava contando também que quando chove a situação piora, né. A situação piora aí. Tem pessoas que a casa chega cheia de água. Pronto, essa menina mesmo, ela perdeu o móvel. A menina teve que se mudar por causa dessa barbaridade. E aqui alaga tudo. Isso é uma vergonha. Nessa rua, por exemplo, a gente está vendo o cano da Compesa, né. O cano mestre está totalmente exposto. Corre o risco também dele estourar quando chove também. Os moradores ficam sem acesso à saída de casa, não é? Fica assim. E principalmente esse buraco aí, né, ó. Isso é uma vergonha. A gente já falou pra Compesa já pra vir... Pra esse cano mestre, pra mostrar. E ninguém vem e vê, né. Fazer o quê? Pois é, essa situação aqui dos moradores aqui no loteamento, Eugênio Bandeira. E a gente sempre pede pra que o órgão municipal venha até o local, Faça alguma obra, alguma manutenção para melhorar um pouco mais A qualidade de vida dos moradores. Eu volto com você no estúdio.